E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, com esse VNL 780, muito top, um conjunto aqui americano. Tanto o cavalo quanto a carreta. É apenas um esquenta aí, pro ATS que está quase chegando. Falta só uma semana galera, tá muito perto mesmo. Depois de anos e anos aí né galera, pra sair. Finalmente tá chegando, uma semaninha só. Olha só que lindo cara esse caminhão. Um sonho de consumo hein. Tudo arrumadinho. Então é isso aí galera, pegar a estrada aqui com ele. Estou aqui nessa fazendinha. E vou seguir aqui pra seu seat. Descarregar aqui nessa empresa. São 298 km, 4 horas e pouquinho de viagem. Ele tem um ronco aqui próprio dele mesmo. E a caixa é de 18 velocidades, 18 marchas. Então é isso aí hein. Vamos embora. O lugarzinho aqui pra sair um pouco estreito. Falou aí companheiro. Olha só a saída ali cara. Vou ter que fazer um S. Carinha nem pra ajudar, olha só. Pessoal com a cabeça baixa ali. Tá nem aí. Outro morcego aqui também. Olha só. Muito estreito cara. Finalmente. Finalmente consegui sair da empresa. Agora é só cruzar aí as 18 marchas hein. Carrego aqui é levinha. Só 12 toneladas. Carrego aqui é levinha. É levinha. Arredado há uma coisa a carrer. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 assim já está mais perto, a bolinha ali para descarregar já apareceu, cinco minutinhos estamos lá na empresa é, não vai parar não, olha só, freio máximo, mas não parou estava muito embalado, e eu deixo o freio aqui um pouco no baixo a empresa é por aqui dentro do supermercado olha só, lugarzinho bem ruim de estacionar vou ter que dar a volta ali na frente olha só onde eu tenho que estacionar já virei aqui o truque, bora tentar estacionar ali já começa a vir uns pad break para atrapalhar subindo a calçada vai ser de lei subindo a calçada vai ser de lei subindo a calçada vai ser de lei um atrapalhar É isso que dá cara, andar com o caminhão da américa na europa Está um pouco errado aqui ainda Queria estacionar só com a câmera de dentro mas cara não dou conta não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Prontinho. É, galera, depois de três horas aí tentando estacionar, conseguimos. Só que é muito difícil essa empresa aqui, galera. Se liga. Tenso pra caramba. Mas então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo aqui agora. E se for só um esquenta mesmo, pula até esse, que tá quase chegando aí. Falta só uma semaninha, passa rapidão. E vamos tá fazendo aí vídeo nele também, beleza? Espero que vocês gostem aí, espero que vocês acompanhem. Então não deixe aí de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? E é nóis, hein? Até a próxima. Falou. Abraço. E é nóis, hein? E é nóis.